Sobre toda a terra e céu Tudo se faz no seu falar Quão profundo é o seu olhar Dentro do meu coração Feito cachoeira vem Enche a minha vida e faz Transbordar com tua unção Grandioso és Poderoso és Toma-me em tuas mãos Não me solta, não Não me deixa, não Sem a tua presença, Deus Eu não posso viver Não me solta, não Não me deixa, não Sem a tua presença, Deus Eu não posso viver Eu não posso viver Feito cachoeira vem Enche a minha vida e faz Transbordar com tua unção Grandioso és Poderoso és Toma-me em tuas mãos Não me solta, não Não me deixa, não Sem a tua presença, Deus Eu não posso viver Não me solta, não Não me solta, não Não me deixa, não Sem a tua presença, Deus Sem a tua presença, Deus Eu não posso viver Sem a tua presença, Deus Eu não posso viver Sem a tua presença, Deus Eu não posso viver Sem a tua presença, Deus Obrigado.